Fala família, tudo bom? Vamos agora ao review dessa Daffra Citycon 300i Motor de 278 cm³ de cilindrada, 27,8 cv a 7.775 rpm, 2,7 kgfm a 6.500 rpm Essa moto pesa 180 kg, peso total, peso completo, com todos os fluidos, refrigeração líquida do motor 10 litros no tanque de combustível, sendo que 2 na reserva, 8 você vai usar normal e 2 na reserva, totalizando 10 litros E aí galera, esse vídeo aqui eu vou fazer o Test Ride, ok? Vamos fazer um review do Test Ride aqui, depois eu vou fazer um review mostrando a moto do lado de fora Então vocês vão ver o card aí, com o review em algum lugar Se não tiver, porque ainda vou colocar no ar, tá? Mas quem vai assistir isso depois é só acompanhar o review E galera, é o seguinte, eu comprei essa moto depois de um convite da Daffra em fazer o Test Ride nessa Citycon Fui convidado pela Megamotos na Daffra Nacional e aí me indicou a Megamotos E a Megamotos gentilmente me cedeu essa moto, exatamente essa moto aqui, pra fazer o Test Ride Eu me apaixonei de tal forma que eu acabei comprando Pra vocês terem ideia do quão essa moto é interessante Pra um perfil como o meu, um cara que sempre teve moto grande, eu sempre tive moto big Nunca pensei em ter uma scooter, mas nunca Nem imaginava em ter uma scooter Porque eu achava que era perigoso, a roda muito pequena Enfim, eu sou pesado, né? Eu peso 100 quilos, tô pesando agora quase 100 quilos Tenho 1,76m E sempre tive moto grande, galera Então nunca pensei em usar na cidade, assim, meio urbano, uma scooter Mas galera, o que eu posso dizer, a experiência que eu posso dizer É que isso aqui, scooter é vida Principalmente num trânsito desse, por isso que eu tô fazendo vídeo No trânsito pesado, de manhã, indo pro trabalho Pra vocês entenderem o quão eficiente é esse tipo de motocicleta No meio urbano e no dia a dia E essa em específico, a moto forte É uma moto de 27,8 cavalos, sabe? 2,7 quilos de torque É uma moto muito interessante E usando no dia a dia, assim, no trânsito E ela é muito esperta Então enquanto eu tô falando aqui, vocês vão perceber O quanto ela é esperta Especificamente essa moto, tá? Porque a concorrente dela A direta, que é a Downtown Ela não tem esse jogo de cintura no trânsito Tá? Não tem Não adianta Você não vai conseguir ter esse jogo de cintura entre os carros Porque essa moto é mais estreitinha Então ela tem muito mais jogo de cintura Por isso, eu preferi, optei pela Sitcom Achei ela muito Galera, essa moto que eu já coloquei na rodovia Ela alcança os 120 km por hora fácil E com segurança Ultrapassei caminhão Ultrapassei carro Não tive problema algum Algum mesmo E fiquei muito satisfeito E me impressionou também A esperteza desse motor Esse motor acorda muito cedo, né? Então a 7.775 RPM ele entrega tudo E com 2,7 Ele entrega O torque total é 6.500 RPM Os 2,7, né? Então eu achei muito esperto na rodovia É claro que ela não é uma motocicleta Feita pra você viajar, tá? Dá pra viajar? Dá! Ela tem regulagem na suspensão traseira Regulagens eu deixei no máximo Ela tá na regulagem máxima que é mais rígida Eu prefiro pilotar motos com suspensão mais rígida Me dá mais segurança, principalmente nas curvas E porque eu levo o Santinha aqui na garupa E eu não tô fazendo muito uma linha lógica não, tá? Eu vou falar a minha experiência E vocês ficam prestando atenção aqui no trânsito Como ela é esperta no trânsito Então eu e o Santinha a gente já rodou várias vezes Eu tô há vários meses com essa moto, tá, pessoal? E o que deixou o Santinha muito satisfeito Essa moto foi o banco do Carona Essa moto tem um banco muito confortável pro Carona Largo, espaçoso, muito comprido pro Carona, tá? Eu tô falando do Carona porque Essa moto aqui, infelizmente, aí vem um ponto negativo Ela, infelizmente, parece que ela foi feita pra asiáticos Ela não foi feita pra ocidentais Então quem tem perna comprida Quem é mais comprido Eu não tô dizendo que não vai ter conforto nessa motocicleta Não é isso Mas ela tem um ressalto no banco Que ela limita a posição do piloto No banco Ela dá um limite ao piloto Eu não gosto disso, tá? Ela tem um caimento no banco Vocês vão ver no review da moto, tá? Do lado externo Vocês vão entender O que que eu tô dizendo E ela tem esse caimento no banco Como se fossem dois níveis Mas não é bipartido, tá? E ela é um banco muito Ela tem um banco muito confortável De verdade Só que se ela não tivesse esse caimento E essa limitação ao piloto Seria ideal, perfeito Porque eu poderia colocar meu corpo um pouco mais pra trás Por exemplo, como eu tô fazendo agora E eu teria mais conforto Porque eu esticaria minhas pernas, ó Mas pelo fato dela ter esse Esse ressalto Eu tô aqui como se eu tivesse mais alto Vocês tão percebendo, ó Então agora eu vim pra frente Que é a posição que ela me obriga a ficar E aí eu fico com a perna muito Não é muito dobrada Mas 90 graus Eu poderia esticar um pouco mais Ela tem uma localização aqui na frente E eu vou mostrar pra vocês Como a N-Max, por exemplo Só que a N-Max é show de bola Mesmo sendo a moto de 160 Ela dá pra você esticar a perna tranquilo Essa moto não dá, ó É pra gente pequena Não dá Olha como eu fico Não tem nada a ver Essa posição é exatamente pra você botar a perna O pé Mas não dá, galera, ó Não tem nada a ver Então eu tentei até esticar Essa moto não tem como esticar Se você tem perna comprida, esquece Você não vai conseguir esticar a perna Como, por exemplo, na N-Max Você consegue A posição de pilotagem dela é ok Na rodovia eu pilotei por algumas horas Você se acostuma No início a lombar reclama um pouquinho Principalmente pela posição Aí você vai ter que fazer um estique e puxa Vai ter que fazer isso que eu fiz Vai pra trás, dá uma esticadinha Volta Mas, no geral, ela é confortável Depois que eu fiz uma revisão E eu pedi pro pessoal da Megamotos Deixar mais rígida a suspensão traseira Eu fiquei muito satisfeito Eu fiquei muito satisfeito Obrigado Eu fiquei muito satisfeito Depois que rigeceram a suspensão Porque ela me deu muito mais conforto na pilotagem Principalmente quando Eu coloquei Santinha aqui na garupa Ficou bem legal Ficou muito mais confortável Então, pessoal Outra vantagem dessa moto aqui Bolha Isso aqui é muito legal Com esse conjunto aqui do escudo A parte frontal Protege muito o motociclista Então, em momento de chuva Você não se molha Isso é muito interessante Não tem como você se molhar Já fiz várias viagens aqui E não me molhei Principalmente aqui na frente Que a gente acaba se molhando mais Essa bolha protege Não incomoda a minha visão Porque eu tô com a visão aqui Vocês estão vendo um pouco mais abaixo Por causa da posição da câmera Mas a minha visão Ela fica bem aqui Tá? Fica bem nessa altura Então eu consigo enxergar muito bem Não tem... Não senti nenhum tipo de turbulência Quando eu peguei rodovia com ela E peguei mesmo Viajei aí Pelo menos uns 250km com ela Rodei pelo Recôncavo Aqui na Bahia Aqui na região metropolitana E... Não senti nenhum tipo de turbulência Senti muito confortável Realmente ela tem uma aerodinâmica muito boa Essa bolha protege É uma das vantagens dessa motocicleta Perante as suas concorrentes Tá? E aí eu não digo nem concorrente direto Mas scooter em si Porque as scooters normais As de baixa cilindrada Elas não tem essa bolha alta Você pode até instalar E eu recomendo Se você tem scooter Instala uma bolha dessa Vai lhe dar muito conforto Vai evitar te molhar No período de chuva E vai melhorar A... O fluxo de vento O fluxo de ar Quando você estiver em uma rodovia Em maior velocidade O que eu posso dizer mais? Plásticos muito bem Bem construídos A moto não percebe nada Nada de ranger Nada Tudo bem Muito bem encaixado Não fica rangendo A bolha ela vibra um pouco Quando você está em alta velocidade Mas nada que faça barulho Ou que deprecie a moto Um show a parte São esses retrovisores Muito bem acabados Muito bem acabados A moto é muito bonita Muito fácil de você regular Um retrovisor desse Eu gostei muito, tá? O ângulo de visão desse retrovisor É muito bom Alto Não pega nos retrovisores dos carros Nada daqui pega Também fiquei muito satisfeito com isso Porque ela me dá uma Uma liberdade no trânsito Muito legal O intuito de eu comprar essa moto É exatamente ter uma potência maior Eu tenho uma scooter Que me dê uma certa potência E que eu possa parar em qualquer lugar Sem me preocupar De assalto E se eu vou parar a moto E se vai ter algum problema Se ela é grande ou pequena Claro, ela é maior do que é um scooter De baixa cilindrada Ela é bem mais comprida Mas eu não senti dificuldade nenhuma Até agora Em estacionar a moto Em parar em qualquer lugar Nada, galera A moto não é visada a roubo Pelo menos aqui Em Salvador Em outras cidades Eu não posso falar Mas aqui não é visada a roubo É uma moto muito forte Não é leve, tá, pessoal? E aí, como eu disse Pesando 180 quilos Em torno de 182 quilos O peso completo dela Com todos os fluidos Não é uma moto leve Mas se você É mais baixinho Ou você Minha querida Inscrita Também é mais baixinha Não tem problema Tudo isso aqui Você vai se acostumar Tá? Agora é uma moto Que dá pra viajar Dá pra viajar A curtas distâncias Eu digo Dá pra viajar Até mil quilômetros Não é curta distância Mas dá pra viajar Agora é aquela coisa Devagar e sempre Porque Isso aqui é uma scooter, galera Dá pra viajar? Dá Mas é uma scooter É uma moto pra uso urbano Agora Curtas viagens 250 quilômetros Cada perna Vamos lá 500 no total Ida e volta Você tendo uma pausa Aí pra descansar Beleza Ela vai Tranquilo Mas não é uma moto Ideal pra você viajar Eu penso em fazer Uma viagem de 800 quilômetros Pra Recife Com ela Mas Mais pra frente Pra visitar o João Eu quero mostrar pra vocês Que dá pra viajar Com uma scooter Não é o ideal Como eu falei Não é o ideal Porque dói a lombar Scooter Ela não tem Outro ponto negativo De qualquer scooter Não tem um custo De suspensão interessante Então ela copia Não tão bem assim As irregularidades do terreno Não copia tão bem Mesmo enrijecendo Ou deixando mais soft Ela tendo regulagem atrás Ela melhora um pouco Ela dá um pouco mais de conforto Mas como toda scooter Ela não é confortável No quesito suspensões Não tem milagre A não ser que você troque A suspensão Coloque uma suspensão a gás Faça uma adaptação Mas o original Que eu tô falando aqui É ok É melhor do que as outras Sim Mas é uma scooter galera É pra usar Meio urbano Se você usa Numa cidade que tem Paralelepípedo Muito buraco Não vai de scooter não Vai de trail Scooter é pra Esse tipo de deslocamento Que eu tô fazendo aqui agora Agora Uma outra coisa Uma outra coisa Que eu descobri Que eu fiquei muito Feliz assim Quando eu comecei a rodar Scooter É essa praticidade De você ter o câmbio automático Câmbio CVT Tá É Isso aqui é vida galera Você só tem que acelerar E aí só dizendo Só mostrando pra vocês Freio traseiro Freio dianteiro Essa moto aqui tem freio combinados Freios combinados CBS E eu vou fazer Depois um vídeo Sobre a ciclística Dessa moto E o freio CBS O que eu posso dizer agora Pra vocês é que é ok Tá Não senti nenhum tipo de De Eu não tenho uma crítica A dizer Não presta o freio CBS Ele presta sim Eu uso combinado Os dois Mesmo ele já sendo combinado Eu uso os dois Quando eu preciso fazer Uma frenagem mais brusca Por exemplo Aqui ó Eu faço a pinça Ele pinça bastante Esse aqui Ele freia legal O freio da frente É muito esperto Muito esperto Mas tem que tomar muito cuidado Porque essa moto Ela tem uma grande vantagem Ela vem com aerokeep de série De fábrica Todos os freios Tem aerokeep Então a pinçada dela É segura Segura mesmo Se você fizer O freio combinado Do combinado Segurar aqui Ela trava Ela fecha mesmo Então eu me senti muito seguro Em alguns freios Frenagens de emergência Ela freia mesmo Tá Agora é claro Se você não souber Fazer a frenagem Ela derrapa Porque ela não tem ABS Já existe a versão ABS Lá na Megamotos Ela tá por 22 mil reais Essa versão aqui Se você ainda conseguir Encontrar A CBS Que lá na Megamotos tem Ela sai por 20 mil Na promoção Eu tô falando isso aí Em agosto de 2019 Isso aí Com o passar do tempo Não sei se o preço Vai ficar o mesmo Mas quem tiver interesse Nessa moto Entre em contato lá Com a Megamotos Tá aqui embaixo Tanto na descrição Quanto aqui Entre em contato com o Pablo O inscrito meu Tem preço Tem desconto Tem preço Tem negociação Tem condições de pagamento Facilitadas Entre em contato lá Com os caras Só pra vocês terem ideia Eu comprei essa moto Essa moto Que era uma moto de test ride Eu cheguei Rodei Me apaixonei Principalmente Aí eu vou voltar ao ponto Pra gente finalizar Eu sempre tive moto grande Nunca imaginei Ter uma scooter E essa praticidade De você não ter Passar marcha De você ter que Ir no supermercado Fazer uma compra rápida Colocar embaixo do banco Ainda tem a possibilidade De você colocar um baú É muita litragem de carga Que você pode colocar aqui De forma prática Eu botei a mochila Aqui embaixo Do banco E você não ter que passar marcha Sendo uma moto Relativamente leve Não é leve Mas é uma moto Muito prática Econômica Galera 29 km por litro Tá fazendo comigo Eu peço 100 quilos Com o Garupa Ela cai pra 26 Tá Na minha tocada Então Isso aqui Isso aqui Porque eu aferi Já tem tempo Que eu não aferi Eu acho que eu consigo Bater 30 Fácil Ó Tô usando aqui Os dois freios Ela freia legal Lembrando sempre Usando os cinco dedos Tá Pra frear Essa aqui É a versão CBS Com freio combinado Já tem a versão ABS Procura lá na Mega Motos Fala com o Pablo Se você é meu inscrito Quer comprar essa moto Eles entregam em todo o Brasil Tá Preço E condição de pagamento Eu recomendo galera Tô muito feliz com essa moto Em breve vocês vão ver o review É E vocês vão conhecer melhor A parte de fora dessa moto Tá Muito satisfeito Tá Beijão pra vocês E até amanhã Tchau